Servo do Altíssimo, parará, piriri, opa, o que é isso? Porno vídeo? Ô, meu irmão, o que é isso? Entra no meu Facebook, sexo vaginal, que isso? Sexo grupal, meu irmão, tu é casado, cara. Sexo grupal, tá procurando essas coisas aqui? Ó, tá público, tá? Eu não tô hackeando, não tô fazendo nada. Você divulgou, está público. Entra no meu Facebook, tá procurando gente, né? Ah, público, ó, procurando. Ô, meu irmão, tem muita carne aí, hein? Tem muita carne, hein? Pra um irmãozinho da igreja, ex-bispo. Agora a gente entende por que você é ex-bispo, ex-pastor, ex-isso, ex-aquilo. Agora tá se aventurando como profeta do livro de Orante? Aqui o negócio é mais estreito, hein, irmão? O estranho pregador. Jesus, isso tá na página 1764. Jesus foi a Gamala para visitar João e aqueles que trabalhavam com ele naquela cidade. Nessa noite, depois da sessão de perguntas e respostas, João disse a Jesus Mestre, ontem eu fui até Astarote para ver um homem que estava ensinando em teu nome e até mesmo clamando ser capaz de expulsar demônios. Ora, esse homem nunca esteve conosco, nem jamais nos seguiu. Por isso, eu proibio de fazer essas coisas. E então disse Jesus, não o proibas. Não percebes que esse evangelho do reino em breve será proclamado em todo o mundo? Como podes esperar que todos aqueles que acreditam no evangelho fiquem sujeitos à tua direção? Rejubila-te, porque o nosso ensinamento já começou a manifestar-se para além das fronteiras da nossa influência pessoal. Acaso tu não vejo, João, que aqueles que professam fazer grandes trabalhos em meu nome acabarão finalmente dando suporte à nossa causa, eles certamente não se apressarão em me maldizer. Meu filho, em questões dessa espécie, seria melhor que tu reconhecesse que aquele que não está contra nós está a nosso favor. Eu te digo que até mesmo quando um copo de água for dado a uma alma sedenta, os mensageiros do pai sempre registrarão, registrarão um tal serviço de amor. Esse foi o trecho que eu enviei para um amigo que me indicou o abençoado do Kleber, o conhecido por Profeta Lu. Claro, ainda não está tão conhecido assim, mas agora eu faço questão. E assim como incentivo a todos lerem a Bíblia antes de lerem o livro de Urântia, também incentivo você a assistirem as palestras lá do irmão Kleber e depois assistirem as minhas, assistirem as dos irmãos lá do Elub, as dos irmãos do canal Palestra Urântia, para que você possa fazer uma comparação de ideias, uma diversidade de ideias e tirar o seu entendimento da coisa. E por que eu faço isso? Você nunca vai saber realmente quando algo é doce se você não chupar o amargo. Você nunca realmente vai saber se algo está muito salgado se você não colocar açúcar na boca. Então tem que ter esse contrabalanceamento. E agora vamos falar um pouco desse irmão que apareceu aí e que está causando uma treta, uma treta aí comigo, porque eu tentei ali dar alguns conselhos para ele, mostrar que em alguns pontos relacionados ao livro de Urântia ele estava errado e o irmão não recebeu a crítica de bom grado, inclusive até está me ameaçando de processo. Mas vamos ver isso um pouco mais adiante. Antes de eu falar dele propriamente, vamos ouvir o próprio irmão falando dele. Deixa eu botar aqui meu fone para acompanhar junto com vocês. Vamos escutar então agora quem é o profeta Lu. O meu nome é irmão Kleber, esse que vos fala. Sou ex-bispo e pastor do sistema protestante. Sou pesquisador, teólogo, cientista da religião, mas acima de tudo um leitor do livro de Urântia. Exato. Então nós vimos que o nosso irmão Kleber, ele é ex-bispo, ex-pastor e vocês observam na plaquinha dele que ele deixa bem em destaque, Kleber PHD em teologia. Ele faz questão de afirmar que ele é PHD em teologia. Eu nunca fiz questão de nada disso, vocês sabem muito bem que eu sou um mero fuzileiro naval, uma pedra que o pai criou para poder clamar, que joga lá na parede e deixa clamando lá, onde bate e sai clamando. Vocês sabem que eu sou combativo, vocês sabem que eu sou pé na lama, vocês sabem que eu não sou uma pessoa fina, muito pelo contrário, sou uma pessoa grossa, sou uma pessoa, digamos assim como diz aqui no jargão dos paramenhos, peleona, sou uma pessoa briguenta, não tenho tanta fineza como muitos irmãos que são leitores do livro de Urântia têm aí, os irmãos que fazem as palestras sobre o livro de Urântia têm essa fineza. Eu sou uma pessoa mais povão, mais pé na lã, mais ralé. E o nosso irmão é um irmão que tem PHD. Eu não vou entrar, sendo bem sincero com vocês, não vou entrar em detalhes de erros de português ou qualquer coisa do gênero. Mas nós vamos aqui analisar alguns pontos que o irmão fala para podermos conhecê-lo. Esse vídeo é para conhecer esse irmão. E agora, já que estamos conhecendo esse nosso irmão, conhecendo esse trabalho que ele está fazendo, é um trabalho que ele está se empenhando, eu estou assistindo todos os vídeos dele, acho que eu sou o telespectador mais assíduo dele, que eu assisto do início ao fim, até porque eu gosto de pegar os detalhes que ele fala de forma errônea para que eu possa trazer futuramente vídeos corrigindo. porque se apareceu um erro no entendimento de algum irmão que venha de algum tipo de início de religião, automaticamente outros irmãos podem cair nesse mesmo erro. Então, é mais fácil você pegar o erro de um irmão que já está ali com a mão na labuta e tentar explicar para ele, mesmo que ele não aceite a explicação, e fazer vídeos pontos pontuando esses erros para que, se um dia ele quiser usufruir dessa explicação para poder ver dentro do livro durante o que é o correto, que o faça. Mas, caso ele não faça, que outros irmãos não caiam no mesmo erro que o nosso irmão Cléber está caindo. Vamos, então, escutar agora por que é que ele criou o canal. E você vai começar a entender o motivo desse vídeo aqui. Observe. Nós podemos dizer que temos outras revelações, temos outras comunicações telepáticas, outras canalizações. Canalizações. O nosso canal, ele se diferencia porque nós não somos um povo que se fixa apenas num conceito só. Aí você vê, né? Ele já tem essa filosofia de acreditar em outras revelações. Para ele, o livro de Urântia não é a quinta revelação por completa. É a quinta revelação, porém tem outras revelações. Tem ali o papo de que, famoso não sabemos, que tem os 24 reveladores que, vou fazer um vídeo sobre isso, falando que não são só 24 e vou comprovar isso. E esses 24 reveladores vivem falando o não sabemos, só que eu venho solicitando a ele diversas vezes que ele nos explique o que seria, em que situação os reveladores falam que eles não sabem. Mas ele não quer explicar, né? Mas eu vou explicar a vocês aqui em um próximo vídeo. E aqui nós vimos que ele insiste nessa ideia de canalização, também insiste na ideia da existência da reencarnação. O livro de Urântia é enfático, dizendo que isso é uma tolice acreditar nesse ciclo de encarnações, ciclo de encarnações aqui na Terra para poder expurgar qualquer tipo de carma que a pessoa tenha. O livro de Urântia é enfático. Eu tenho aqui no canal vários vídeos falando sobre isso. Eu tenho live falando sobre isso. Eu, ostensivamente, mas infelizmente ele quer crer dessa maneira porque ele acha que outras, outros seres celestiais estão usando pessoas para trazer novas revelações que complementam o livro de Urântia, complementam a Bíblia, a Bíblia complementa o livro de Urântia, ou seja, o livro de Urântia, na opinião desse irmão, é só um complemento. Por mim não há importância que a pessoa entenda que o livro de Urântia é só mais uma revelação que não é verdade, que é só mais um complemento. O grande problema está quando ele pega algo que não existe no livro de Urântia, cria um canal que fala sobre o livro de Urântia e depois começa a incluir coisas que não existe no livro de Urântia e retirar coisas, desmerecer o ajustador, desmerecer os reveladores. Porque quando você fala que os 24 reveladores dizem lá o não sabemos e por isso ele vai vir nos explicar o que está além do que os reveladores dizem não sabemos, ele está se postulando como uma pessoa que sabe mais do que os próprios reveladores. Mas por que ele sabe mais do que os próprios reveladores? Porque outras pessoas canalizam lá. Eu um dia ainda vou ensinar a vocês como que faz a canalização. Eu vou gravar esse vídeo aqui. Eu tenho esse plano aqui de mostrar a vocês como que acontece uma canalização. Claro, né? Eu vou bancar o zoeiro, mas faz parte da coisa. Então ele tem esse entendimento. Eu não me importaria se ele fizesse um intercâmbio, sabe, do livro de Urântia com essas coisas. Não me importaria. O que me dói, o que me importa e o que me motiva a fazer vídeos falando sobre esse irmão é que quando um erro, mesmo que pequeno, mesmo que uma coisinha insignificante... Vocês vão ver mais pra gente como é que a coisa acontece. Mesmo que uma coisinha insignificante não... Não, não vou dar ideia não, não vou dar trala não. Aquela coisa ela pode ir semeando e ninguém está comentando nada, então está certo. Ninguém está reclamando, está certo. Ah, mas é porque... Vocês vão ver mais à frente os comentários que ele fala aqui. Ninguém reclama, então eu vou crescendo, vou crescendo. E aí o erro, o pequeno errinhozinho dele, se torna um grande errão. E aí a coisa complica. Pra você desfazer, é bem pior. Então a gente começa a cortar o mal pela raiz agora. Se a pessoa quiser falar sobre o livro de Urântia, fala o que está no livro de Urântia. Se não quiser falar o que não está no livro de Urântia, que então entenda que vai haver contrapontos. Como ele fala, daqui a pouco vocês vão ver, ele querendo me processar porque eu vou colocar contrapontos sobre os erros que ele está cometendo. Baseado no livro de Urântia. Então, já que ele não aceita que eu comente os erros dele, que me processe. Só que o processo vai ter que ser bem estruturado, tá? Porque a volta pode ser bem pior. Vamos agora ver um próximo vídeo aqui que fala sobre o diferencial do canal dele, com relação ao meu canal, ao canal do Palestra Urântia, ao canal do Urântia Adral, e muitos outros aí irmãos sinceros que levam a palavra do livro de Urântia adiante. Vamos ver aqui qual o diferencial do dele. Então, nesse quesito, nós queremos dizer pra vocês que há uma grande diferença no nosso trabalho. Nosso trabalho requer muita pesquisa, muito esforço, dentro do livro de Urântia. A grande diferença é que no nosso trabalho, no dele, no trabalho dele lá, requer muito estudo, muito esforço, no nosso não. A gente vem aqui e faz os vídeos à moda bambu. A gente defeca e se locomove pro livro de Urântia, vem aqui, liga a câmera e vai falando. A esmo. É o que não é bem assim. Não é bem a gente que faz desse jeito, não. Infelizmente, meu irmão, me desculpe. Mas, eu tenho tanto material. Olha, eu estou montando a série Os Erros do Profeta Lu. Ele vai continuar fazendo vídeos porque ele é um rapaz corajoso e eu admiro isso nele. É um rapaz corajoso. Eu desafio ele. Ele fala que não vai responder, mas você responde, pastor. O Profeta Lu, você me responde. Você gosta. E eu quero que você cresça, Pastor Lu. O Profeta Lu. Eu quero que você cresça. Eu quero que o canal, o seu canal, cresça com pessoas que pensam igual a você. me criticando aí, falando que eu vou me processar. Eu quero isso tudo. Então, meu amado, continua. Vamos fortalecer. Vamos crescer junto. Combatendo ali ideias. Embate. Se você acha que eu estou errado, continua colocando aí. Mas você não coloca, né? Você não quer debater. Porque debater é complicado. Para debater tem que ter conteúdo. Mas você tem conteúdo. Por que você não quer debater comigo que eu sou um perrapado? Você tem conteúdo. Você é PHD em teologia, pô. Fala sério, né? Não tem por que não debater. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que ele tem consciência do que é o livro de Urântia. E quando você começa a ler o livro de Urântia, o seu espiritual começa a enobrecer. E mesmo que ele não perceba, ele começa a falar o que é real. Aí depois ele... Opa, pera, 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 pera aí. Calma aí, calma aí. Cai na realidade. Na realidade dele. Para o objetivo que ele quer. Observem só aqui quando ele fala sobre qual é a verdadeira religião. E vocês vão entender. Como que a pessoa, quando está falando do livro de Urântia, o ajustador começa a trabalhar com ela e ela acaba caindo, deixando o espírito falar. Daqui a pouco, peraí, não, não, aí não. Aí volta o homem. E o homem fala com os objetivos que o homem quer. Como aconteceu com os profetas no passado, né? Esse é o nosso profetinho aí também. Está muito baseado no passado. Olha o que ele fala sobre a verdadeira religião. Olha que interessante. Qual é a religião do livro de Urântia? A religião pessoal. Pessoal. Você vai evoluir como pessoa. Sim. Como adorador. Isso, como adorador. Você não precisa de padre, de pastor, de bispo, de apóstolo. Somente do livro de Urântia. Somente. Somente do livro de Urântia. Somente. E se quiser outras manifestações espirituais como a gnose. Entre outras manifestações esotéricas. Ah, esotéricas. Para que você possa entender a espiritualidade interna. Vocês viram? Viram como é que quando o homem está falando do livro de Urântia, só o livro de Urântia, só o livro de Urântia, entender o esoterismo e papapá e pipipi, fazer canalizações. O ajustador, ele trabalha o ser humano. Ele está trabalhando o profeta Lula. Está trabalhando. A carne do humano é complicada. Mas ele está ali, peleando. E quando eu fui no canal desse abençoado para poder colocar ali algumas pontuações sobre o que ele estava falando e ele já não me recebeu muito bem, depois começou ali com alguns elogios. Porque esse pessoal de holístico, de gnose, eles gostam de... O gnóstico nem tanto. Agora, pessoal de holismo, essas coisas de fazer canalização, eles primeiro vêm ali inflando um pouco o seu ego. Porque é pelo ego que eles pegam a pessoa. Que não a parte das pessoas são eigudos. Eu chamo de eigudos as pessoas que querem ter um ego aflorado. Não. Eu vou canalizar o etetal para a unidade canalizar o etetal. tem que estar numa superioridade espiritual assim, assado. Então, eu posso. Geralmente, a unidade que recebe essa canalização do etezinho lá, ela é muito humildezinha, uma pessoa legalzinha, paz e amor. Quando recebe a entidade, você, eu não dei permissão para você falar, cara, sua boa. Não, não, não. Por favor, volta para o final da fila lá. É onde ela se torna uma grosseria. Olha, eu não sei como que esses seres celestiais são tão grosseiros, cara. Esses etês aí. Pelo amor de Deus, os caras são tão superiores de inteligência e intelecto, mas como é que eles são educados? Pelo amor de Deus, nós aqui, meros humanos, que estamos a quase um nível de animal, são mais educados que os seres celestiais, esses seres extraterrestres aí que têm um intelecto superior. É complicado, né, meu irmão? É complicado. mas aí o que acontece? Olha, lá tem o a forma que eles trabalham, né, o modo operante que eles trabalham é o seguinte, a pessoa, no final das perguntas e respostas, a pessoa pergunta alguma coisa lá, eu queria saber se eu sou contatado. Olha, você já foi contatado sim e em breve vai ser abduzido. Ai, muito obrigado. Eu tenho chip, eu tenho chip, eu fui agraciado com chip, sim, sim, também tem um chip também aí que você já vai ser contratado em breve pra poder trabalhar na obra. Mas olha, faz o curso da Antônia aqui, vai no site, faz o curso da Antônia, que é o nome fictício da unidade, faz o curso da fulano aqui pra poder aprimorar um pouco mais pra você ser usado na hora certa, hein? Tem que fazer o curso, hein? Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Esse amado, ele fez uns comentários que eu vou botar na tela pra vocês aqui agora e vou ler com vocês. E, baseado nesses comentários, ele falou que eu tô... Eu comentei, depois ele comentou também, e baseado nesse comentário, foram vários comentários, vou colocar aqui só uns poucos aqui pra vocês entenderem, que eu tô pontuando ele, que eu tô dizendo que eu tô proibindo, eu tô querendo proibir ele de falar sobre o livro de Urante. Mas não é essa bem a verdade, né? Mas vamos ver como é que funciona aqui o modus operandi desse povo. Ó, aí tem aqui na tela, o... Botei na tela agora aí pra você, o texto, né? Já disse que não tenho que ficar provando nada a você. Quando eu falei sobre os 56, não sei, que ele fala, eu pedi pra poder falar sobre cada um deles. Em relação a agnose, você falou errado, agnóstico, ó, que legal, eu falei errado, agnose, agnose, não faz. É... É... É gnóstico, malvória. Inclusive, o Lúcio cita várias vezes o conceito da agnose e não a palavra agnose, tá? Conceito, legal. Engraçado, só você se incomoda até agora. Ninguém da Associação Urântia entrou em contato contigo, comigo, a Fundação Urântia. Por que, então? Eu digo a vocês por quê? Porque ninguém conhece. Ninguém conhece. E até por quê? Presta atenção, gente. Vou botar aqui o caso do Henrique Travia. Henrique Travia, o presidente da Fundação Urântia do Brasil, pô, o camarada tem um intelecto muito apurado, ele é uma pessoa de um caráter libado, ele tem um trabalho administrativo muito forte diante da Associação Urântia do Brasil. Vocês acham que ele iria perder tempo de falar com uma pessoa que não tem nem relevância? Ele não vai ter. Ele tem um problema muito maior para poder resolver, tem encontro para poder tratar, tem coisas para poder decidir. E outros irmãos também aí, muita parte de leitores livres de Urântia são os famosos tolerantes. Parecem que não aprenderam nada com o livro de Urântia e não sabem como uma rebelião pode começar. Não sabem como Caligatia trabalha. É um bando de Eva. É um bando de Eva. Falar assim vocês entendem. Aí o que acontece? Deixa uma coisinha, um errinho pequeno para lá, é insignificante? Daqui a pouco um errinho encontra uma outra pessoa que acredita naquele errinho. E ninguém está comentando. E aí a coisa cresce. O pessoal da Fundação não vai dizer nada, mas eu falo. Eu já falo há muito tempo. Inclusive falo para eles também. Também falo para eles. Coloco o dedo na cara deles também. Que já erraram muito. Erraram muito. Tiveram a oportunidade de se corrigir. Se corrigiram. Eu não sou supra-sumo de nada. Só que o pai me mostrou muitas coisas que estão erradas e ele não me deu papo na língua. Eu falo mesmo. Gostem de mim ou não. Muitos desses irmãozinhos aí tolerantes não vão dizer nada. E o Henrique Trave não vai perder tempo com uma coisa assim. Eu perco o tempo por ele porque eu tenho tempo para perder. Ele não tem tempo para perder porque tem que cuidar da Fundação Urante. Vamos continuar. Cara, eu sou apenas uma poeira. Afinal, você tem nove anos. Esse negócio de nove anos do YouTube. Eu falei com ele em um outro comentário. Eu falei assim Não, meu irmão. Você recebeu uma crítica agora, cara. Eu recebo crítica há nove anos no YouTube e estou vivo ainda. Você vai se acostumar. Aí ele pegou isso como se eu estivesse tentando aflorar no meu ego que eu tenho nove anos. Pelo amor de Deus. Afinal, você tem nove anos de YouTube. Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sim, estou fazendo. O que eu tenho que fazer agora é trabalhar pelo livro de Urante. Esse é o meu trabalho. Para isso que o pai me levantou. Entendeu? O pai me deu toda uma situação financeira para chegar a esse momento para poder trabalhar para a obra. Às vezes eu tenho alguns problemas problemas pessoais e quando eu tenho um problema pessoal que pode atingir o meu psicológico eu paro os vídeos. Porque eu tenho responsabilidade de entender que um problema pessoal pode influenciar nisso aqui. Na conversa que eu vou ter com vocês e com você também profeta Lua. Então eu paro dou um tempo quando as coisas se resolvem eu venho e volto com a mente sã tranquila e relaxada para falar sobre o pai dando vazão ao justador. Eu um simples youtuber estou te fazendo você perder tanto tempo puxa nem eu pensei que o grande malvore ia ficar nossa me senti agora o grande malvore eu sou grande mesmo tenho 1,89m então eu sou um cara grande muito obrigado já sabe a minha altura ia ficar tão preocupado com um cara que nem 10% da tecnologia que eu tecnologia eu tenho muita criatividade isso aí eu tenho mesmo agora vamos ver a tecnologia que tem aqui no canal uma alvore observe aí bem agora vamos ver aqui a alta tecnologia que eu tenho aqui no alto do meu arauto nós temos aqui um suporte de câmera que eu tinha colocado antes quando eu estava sem computador deixa eu apagar a luz aqui para ficar mais fácil de visualizar nós temos aqui um sistema de iluminação altamente tecnológico amarrado com fitinha um suporte super moderno aqui de monitor um ventilador para ventilar o computador que está aberto aqui nós temos uma mesa altamente tecnológica com um suporte um triplex que é um tripé que é uma coisa que eu importei do Japão de tanta tecnologia mas temos também as caixinhas de som que eu não estou usando que eu uso o meu fone super moderno encaixado aqui no controle da Redur Moleque do Play 4 para poder fazer extensão para chegar no meu ouvido temos aqui um microfone velho já que está até todo manchado aqui que é bem diferente o Profeta Luta com um microfone show de bola ali eu estou com essa coisa velha aqui que eu uso essa meia calça para poder tirar o sopro tem a minha cadeira super tecnológica meu encosto de almofada e a única coisa tecnológica que eu tenho aqui é o meu quadro que eu desenhei esse quadro lindão agora o resto esse aqui é a estrutura altamente tecnológica que o super ultra hiper malvore usa nas altas produções dele é brincadeira não viram aí a tecnologia que eu tenho vocês terem noção da coisa né vídeos com super produções que eu lhe assisto e não é de hoje olha se ele me assistisse e não fosse de hoje saberia que meu nome é Leandro Reis que a maioria dos meus inscritos aqui também são inscritos na minha página no Facebook no meu canal no Facebook no meu perfil pessoal ok e ele fala que eu me escondo de personagem LR significa Leandro Reis LR Malvore Malvore é uma homenagem que eu fiz ao primeiro guia que levou um ser humano até o paraíso e hoje ele é o chefe dos guias então meu amado isso é uma homenagem como você fala eu uso o profeta Lu porque é uma coisa simbólica eu não uso como simbolismo eu uso como homenagem ao Malvore porque primeiro eu acho o nome lindo se eu tivesse um filho ou uma filha o nome dele seria Malvore e o nome da menina seria Elanora em respeito ao trabalho dela você conhece a Elanora? não conhece? então estuda um pouquinho o trabalho dela aí que eu me baseio no trabalho dela para poder fazer meu trabalho e também me baseio no trabalho de Van de Amadon esse povo aí que eu sigo ah tá e você está tão preocupado comigo cara relaxa você é um monstro sagrado nossa meu irmão meu ego agora chegou a explodir estou todo meu Deus do céu não vou nem dormir tanta emoção hoje eu é que preciso te fazer perguntas sobre o livro de orante ué eu estou te respondendo você está me dando patada afinal você não se cansa de tentar toda hora querer que que provoca que digo se o público povão aqui do Ceará não sabe o que o Lu tá aí eu botou de novo ali cara você está muito preocupado comigo relaxa relaxa cara o povo que me acessa não está ainda no seu nível povão olha se o povo não quer acessar o seu canal que na verdade não tem praticamente ninguém ainda né estou te dando uma força aí para ver se o seu canal bomba eu quero que as pessoas também consigam ver o seu canal e as pessoas que pensam como você como é que já começam a te seguir entendeu que assim é bom que a gente já começa a fazer um debate limpo da coisa aí e agora se o pessoal que segue o seu canal aí essas 12 pessoas que seguem o seu canal não estão no meu nível então meu Deus do céu estão bem mal estão bem mal caramba agora faz o seguinte aguarda quando der eu faço os vídeos aqui no quartel o pessoal fica rindo rindo cara tu fica me cobrando vou dele direto e as pessoas outras que me acessam estão gostando tenho a impressão que essa sua preocupação é outra coisa cara fica tranquilo sou seu fã ninguém tomará teu lugar o que eu mais sonho é que alguém tome meu lugar fica aqui propagando livro de noite tomando porrada direto fica vem tio toma meu lugar pra você é muito fácil ó existe reencarnação? existe existe canalização? existe existe demônio? existe pra você tudo existe tudo existe é fácil irmão trabalhar assim é fácil quer ver ó falar ali o que tá certinho no livro durante existe encarnação? não não existe encarnação esquece não mas eu sou cardecista eu não posso acreditar se não tiver reencarnação ah o livro de hoje foi canalizado não não foi canalizado não mas eu sou holístico eu sou do balacubaco extraterrestre e se não tiver canalização eu não acredito beleza não acredito então simples agora faz os vídeos que eu faço aí meu amado com temáticas voltadas pra atrair pessoas que não são leitores porque fazer um vídeo pra quem já é leitor é fácil o trabalho que os irmãos fazem lá com as palestras pra receber os irmãos que já encontraram o livro de Urântia é um trabalho excelente mas é pra quem já é leitor agora pra receber se é a porta de entrada o convite o panfletinho na rua tu já foi bispo e pastor sabe como é que é o panfletinho na rua pra você tomar porrada na cara isso aí é eu que tomo e o que eu mais quero é que alguém tome o meu lugar é o que eu mais anseio o que eu mais peço gente vamos pra Seara vamos falar aqui vamos chamar vamos botar a mão na massa pra que outras pessoas dividam esse peso essa cruz que eu tô levando que eu levo com muito orgulho e levo com muito prazer mas se tiver alguém pra segurar comigo ajuda né e o irmão apareceu eu fui lá ver os seus vídeos na esperança de realmente sei lá de repente a pessoa tava ali no ápice tava começando a criar apareceu mais algum com coragem pra poder levar adiante e você tem coragem mas do jeitinho que você acha que é certo né não é do jeitinho do livro de durante aí complica e aí eu fui responder o irmão meu nobre irmão não fui irônico fui realista ou você acha que aquilo que você aprendeu supera tudo que os reveladores sabem creio que não porque é isso que aparenta da parte dele né pra ele os reveladores não sabemos mas ele vai explicar pra gente como que é o que os reveladores não sabem e tá aqui e sim debater faz bem para o nosso intelecto pois como você mesmo disse não sabemos tudo por isso a importância do debate lembrando agora você criou desculpa um canal público aberto a comentários contrários e não somente elogios vamos respeitar o contraditório horas se você fala algo sobre um assunto e outra pessoa discorda que aquilo que você falou está correto o ideal da sua parte como comunicador e respeitando aqueles que serão parte do seu público é explicar porque você pensa diferente da maioria dos leitores do livro de Urântia quiçá todos eu acredito e sendo sincero eu quero que você sendo um dos poucos que teve qual é que eu tô te elogiando um dos poucos que teve coragem de fazer um canal aberto no youtube também cresça e ajude a divulgar o livro de Urântia só que para isso há necessidade de comprovar seus pontos de vista fora do achismo veja para você conseguir seu doutorado foi necessário consultar uma vasta bibliografia para unir pontos e desenvolver sua ideia porque ao falar do livro de Urântia seria diferente eu como propagador do livro de Urântia já fui e ainda sou muito questionado sobre diversos assuntos que apresento e com prazer respondo a todos na medida do possível agora você se engana quando diz que seu canal é para o povão na verdade não entendi o que você quis dizer com o povão seriam pessoas mais humildes intelectualmente pois se for esse o caso a responsabilidade de usar o livro de Urântia como pano de fundo que é isso que ele tá fazendo para difundir suas ideias holísticas e gnósticas é ainda maior sendo que o livro de Urântia não é um livro gnóstico e muito menos que apoia as ideias holísticas ficaria imensamente feliz em ver um vídeo seu aí que ele não gosta quando eu peço para ele fazer um vídeo explicando ponto a ponto sobre as 56 vezes que os reveladores disseram não sabemos e em que situação eles dizem afinal a proposta do canal é de dar o livro de Urântia correto? eu acho que sim né? não adianta ele não diz aí vem a segunda resposta dele aqui ele foi e colocou embaixo cara você vai continuar querendo ó irmão o cara me elogiou falou que é meu fã o cara falou lá que eu tô no arauto que eu sou o cara o topo o tararã das galáxias lá e depois cara você vai ficar querendo ué? mas ele não tá disposto a ajudar não tá disposto a ter um diálogo com as pessoas cara vai ficar querendo e outra coisa né? ele mesmo falou o que? não preciso me esconder você vai ver daqui a pouco ali vamos ver esse ponto logo aqui antes eu vou dizer aqui a vocês o porquê que ele tá me processando tudo bem né? ele botou ali caramba você vai continuar querendo tudo bem se mesmo com todo o seu conhecimento o irmão se esquiva de responder e quer falar coisas que não condiz com o livro de Urântia mas sim com a sua convicção pessoal e não quer explicar seus pontos à luz do livro de Urântia mas sempre à luz daquilo que é a sua opinião aquilo que ele tem já de bagagem religiosa fique à vontade mas lembrando que farei contrapontos aos seus comentários que estiverem contrário ao livro de Urântia e aí ele acha que isso aí é querer censurar ué só no vídeo aqui que eu tenho sobre quem matou quem matou Caim não quem era mulher de Caim só naquele vídeo ali que tá com quase um milhão de views tem sei lá mais de 100 mil comentários não sei e a grande maioria é contrária pessoas que estudam a Bíblia e dão ali suas opiniões pessoas também que são gnósticos pessoas que tem várias que são satanistas e botam vários pontos lá de quem era a mulher de Caim eu vou fazer o que? eu vou sair processando todo mundo? pelo amor de Deus né entenda existem muitos canais que falam de holismo gnoses e comentam sobre livro de Urântia na visão deles e eles tem todo o direito de fazer é verdade os caras fazem lá falam só que eles não não deturpam o livro de Urântia entendeu? eles não deturpam agora esse pessoal do holístico aí também o Ricardo me narrou lá que eu fiz um vídeo respondendo a ele eu só fiz esse vídeo porque não é que o cara falou assim olha o livro é uma porcaria eu não gosto e acabou beleza é a opinião do cara mas o cara começou a falar coisas que não tinha no livro de Urântia pra desmerecer o livro de Urântia aí não né irmão aí vai ter que ter uma resistência só que esse é o canal como eu falei pra ele foi criado com a temática principal de falar sobre livro de Urântia ao qual eu apoio muito eu quero que pessoas façam um canal falando sobre livro de Urântia o que eu mais quero mas daqui a pouco eu morro aí não tem ninguém pra poder fazer o que eu faço o trabalho que eu faço aqui tá difícil de achar e tem que ter gente pra poder chamar pessoas pra poder colocar vídeos porque o Youtube é uma ótima ferramenta mas ninguém tá querendo aparecer quem quer ficar tomando porrada o tempo todo né por isso que Deus eu sempre falo pra todo mundo Deus levantou um fuzileiro pra que? cor de jacaré pra aguentar a porrada tá aí cadê o apoio ao qual eu apoio muito só que quando você fala sobre livro de Urântia dizendo que os reveladores são mentirosos e ignorantes que o livro de Urântia foi canalizado que o livro de Urântia não é claro sobre a reencarnação ou seja em verdade sobre livro de Urântia então eu que faço um trabalho 100% sobre livro de Urântia no Youtube tenho que intervir e iluminar as pessoas com a luz da verdade que emana do livro de Urântia mas fica a pergunta se o amigo não acredita no livro de Urântia por que vai usá-lo como pano de fundo para implementar as suas ideias religiosas pessoais? ué se ele acha que os reveladores ah mas é porque ali tem algumas coisas que prestam outras que não prestam igual tem na Bíblia igual tem em tudo que tem em lugar aí ele tá desmerecendo o livro de Urântia porque nem sabe realmente o que que é nem sabe explicar o que que é a quinta revelação nem sabe o porquê que é ele diria que é a quinta humanidade nem sabe explicar isso a luz do livro de Urântia ele explica a luz dele lá ele liga a câmera e vai falando o que ele mais gosta de falar é no super grande universo super grande universo que são sete grandes universos ao qual a capital do super grande universo dos grandes universos de Avona é o Versa e Jesus Cristo é o príncipe planetário é o é o o Mikael do grande super universo de Avona ele faz uma estureba danada lá entendeu enfim vamos agora ver escutar aqui comigo no caso ele veio escutar comigo o vídeo que ele fala sobre o processo que ele quer me colocar aqui vamos ouvir comigo aqui é livre a expressão a intimidade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura censura ou licença são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas assegurada o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação ele quer dinheiro amigos por que que eu estou citando a lei por que? a carta Magda a carta a carta Magda eu só fiz o que me ordenharam cala a boca Magda vamos continuar aqui porque tenho passado alguns momentos de constrangimento constrangimentos tadinho começou agora e tenho de certa forma sido constrangido por alguns comentários mais ou menos assim mais ou menos assim se você não pregar o livro de Urântia conforme tem que ser pregado vou fazer pontuação contra você ué? e qual o problema? amigo você que está me ouvindo você sabe que estou falando com você está comigo? eu sei você pode pegar um processo grande processo grande meu Deus vou pegar um processo grande rapaz a pessoa ela quer falar o que quer ainda disse lá em comentários olha só faz o seu trabalho aí no seu canal deixa eu fazer o meu aqui eu não me medo no seu eu não vou aí criticar o seu ele acha que pelo fato dele não ir lá criticar o meu isso isenta ele de eu criticá-lo também meu amado você está num canal público existe uma opção no Youtube duas opções você pode me bloquear você pode bloquear isso é fácil fazer ou então você pode botar os teus vídeos privados e aí você convida um secto monta um grupo no Facebook um grupinho fechado como tem grupos de estudo no Rio de Janeiro que são de comunistas fechado que eu tentei entrar mas não deixaram você monta um grupo fechado no Facebook posta os vídeos no Youtube estou te dando uma dica para você fazer do seu jeito posta o vídeo no Youtube privado e bota lá eu não vou ficar sabendo agora se eu souber eu vou fazer comentário no meu canal qual o problema você não vai sofrer não vai sofrer constrangimento nenhum mas eu vou criar aqui a série respondendo os erros os erros do profeta Lu minha avó já dizia minha santa avózinha sempre dizia para a gente se você não aguenta não vai para a rua neném não vai para a rua e agora ele diz que eu me escondo atrás de um personagem vamos ouvir essa parte aqui eu não me escondo atrás de um personagem do livro de Urante meu nome é Kleber Monte Emílio eu uso o termo profeta Lu como um nome simbólico do livro isso ele diz que o nome dele é Kleber vamos ver aqui como é o nome dele e eu vou ensinar para vocês uma coisa agora que é como você descobrir quem são as pessoas você acessa o facebook como eu estou fazendo aqui agora vocês estão vendo aí na tela vem aqui em cima está até aqui o nome dele aqui o meu nome está ali também Leandro Reis Leandro Costa quem quiser me adicionar no facebook o meu nome de facebook no meu perfil é Leandro Urante nossa que difícil e aí temos aqui o canal aqui a página o perfil do nosso irmão Kleber Monte Emílio ele liberou se ele liberou vamos verificar aqui correto? está público agora quando você quiser ver alguma coisa de qualquer pessoa vem aqui na parte sobre e vai lá nas curtidas dela porque o que a pessoa curte é geralmente aquilo ali que ela segue define um pouco do caráter dela então você vendo ali o que a pessoa curte você vai saber o que ela gosta como que ela pensa politicamente falando religiosamente falando você vai entender como é o perfil da pessoa vamos conhecer o perfil do nosso irmão Kleber Monte Emílio o profeta Lu vamos ver aqui sobre vamos aqui a parte do mas amigo não interessa foto não interessa ah se por acaso ele for falar assim ah mas o canal não é meu o perfil aí de outra pessoa outro Kleber vamos ver aqui se o perfil de outro Kleber vamos entrar aqui fotos do perfil vamos ver aqui quais são as fotos do perfil está aqui abençoado aqui com diploma na mão aqui ok e também tem aqui a foto do irmão se ele se falasse ah eu vou processar meu irmão cadê o negocinho aqui está público aqui está público eu estou entrando aqui não sou isso amigo está público está público aqui compartilhado como público compartilhado com público está público então eu posso compartilhar abertamente aqui aqui público ok sua carinha está aí está público então vamos lá é o perfil dele vamos ver aqui vamos voltar aqui da parte de fotos tal Kleber check-in músicas também me interessa programa de tv curtidas aqui que é o canal vamos ver aqui quem o irmão curtiu curtiu são celebridades de igreja religião tal servo do altíssimo parará piriri opa que é isso pornô vídeo ó meu irmão que é isso entra no meu facebook sexo vaginal que isso sexo grupal meu irmão tu é casado cara sexo grupal está procurando essas coisas aqui ó está público tá eu não estou hackeando não estou fazendo nada você divulgou está público entra no meu facebook está procurando gente né público procurando ô meu irmão tem muita carne aí hein tem muita carne hein para um irmãozinho da igreja ex bispo agora a gente entende porque que você ex bispo ex pastor ex isso ex aquilo agora está se aventurando como profeta do livro de orante aqui o negócio é mais estreito irmão aqui não esse tipo de pessoa assim com a mente perversa igual a sua assim com a mente podra igual a sua assim complicado vamos continuar vendo aqui as coisas do nosso irmão ele falou tá livre ele não se esconde ninguém também não me escondo não pode olhar no meu perfil que está aberto também está público pode olhar à vontade aqui ó segue com a traca livre tá jossi raça vamos descer para espionar direita e tal mbl vamos ver aqui mais o que mistério de cristo benihim gorilão crente zoeiro negócio na zoeira também ué queremos aventura aos 40 o que que é isso aí deve ser aventura de esquiar saltar de paraquete vamos ver o que é esse queremos aventura aos 40 o que é isso meu irmão cansado do mesmo conheça a mulher e compartilha seus interesses pô meu irmão você é casado rapaz você é casado você tem que dar testemunho eu tô falando é por isso que deve ser tão tal de ex aí né meu irmão é muita carne aí abençoado é muita carne então você tem que começar a rever seus conceitos aí meu brother eu falei com você aqui o negócio é mais estreito vamos ver se tem mais alguma coisa aqui ó queremos aventura aos 40 opa mas ainda não acabou não vamos ver mais um videozinho aqui que ele fala né porque ele falou que eu não sou representante de livro de urântia nenhuma vamos entender ele disse quem é o representante do livro de urântia vamos saber quem é o representante do livro de urântia escuta o vídeo aqui comigo por favor escuta e assiste já começa a cair por terra a ideia que alguém use o livro de urântia pra com um modelo pragmático e ditatorial e dizer se você não pregar o livro de urântia conforme tem que ser pregado vou pontuar você primeiro meu amigo primeiro você não tem autoridade pra fazer isso você não foi constituído ser anjo aqui na terra você não é representante do livro de urântia quem é representante do livro de urântia é o próprio Cristo o Micael de Nébado isso o Micael de Nébado agora vamos ver ele explicou também aqui quem é o representante do livro de urântia vamos ver um negocinho aqui por favor ele deu mais exemplos ainda de quem é representante nós temos no nosso canal a responsabilidade de representar o livro de urântia aqui no estado do Ceará mas espera aí então se o representante do livro de urântia é Micael de Nébado então quer dizer que Salvington é é é no Ceará porque esse esse camarada deve ser Micael de Nébado porque ele falou que ele é representante do livro de urântia no Ceará se eu não sou só quem é é Micael de Nébado e ele falou que ele é o representante eu não estou entendendo mais nada não estou entendendo mesmo meus irmãos eu sei que o vídeo ficou longo mas se fez necessário fazer esse vídeo para poder apresentar a vocês outras visões que acontecem com relação ao livro de urântia já fiz um vídeo aqui falando sobre pessoas que queriam criar religiões uma nova religião sobre o livro de urântia esse abençoado agora também está querendo fazer uma salada de fruta usando o livro de urântia e eu disse e podem se espernear aí o quanto quiser agora livro de urântia tem polícia tem polícia sim irmão tem polícia vou ficar fiscalizando sim senhor ou sim senhora que também tem mulheres aí que adoram né ela sabe que eu estou falando dela então vocês podem ter certeza se quiserem fazer qualquer coisa que seja deturpada a palavra do livro de urântia façam em oculto façam escondido porque se bater na internet e eu souber eu vou responder e com certeza vocês sabem que eu não sou tão carinhoso igual a classe lá dos tolerantes comigo o buraco é mais embaixo eu defendo o livro de urântia com as ideias e vai ser assim enquanto eu tiver vida pode ser que dure muito pode ser que dure pouco mas vai ser assim um abraço fique com Deus e não percam a série que eu vou fazer aqui vou colocar tentar fazer aí uma vez por semana duas vezes por semana respondendo as mentiras ali os erros do pastor do profeta Lu a nova série que vamos criar aqui em homenagem ao nosso irmão continua fazendo o vídeo aí profeta muito obrigado pela sua dedicação aí e detalhe quando você começar a fazer vídeos que realmente escondiz com o livro de urântia eu vou te elogiar cara vou bater palma pra você e vou divulgar seu vídeo beleza um abraço meus irmãos fiquem com Deus e até o próximo vídeo um abraço meus irmãos e até o próximo vídeo um abraço meus irmãos